Vou conectar aqui no YouTube, aí eu dou esses recados importantes para a gente começar. Deixa eu ver aqui, já estou aqui no YouTube também. Então, se você estiver no YouTube, manda um oi aqui para eu ver se está rolando bem aqui a nossa transmissão pelo YouTube também. Eu esqueci de mandar o link do YouTube no Stories. No YouTube, aí eu dou esses recados. Esse, já foi. Agora não tem como voltar. Eu estou tentando equilibrar aqui o meu celular. Talvez vocês me vejam meio torto aqui no Instagram, d'acord? Ah, já temos galera aqui no YouTube também. Super, maravilha. Quem está aí no YouTube, manda um oi. Quem está no Instagram, manda um oi. Agora sim, como que vocês vão se apresentar para mim? Ixi, então vai se esgoelar, o Paulo vai ter que ir lá cuidar dele, porque senão... Então, como vocês vão se apresentar para mim? Vocês vão colocar aqui, hashtag VCA, se você sempre assiste as lives do Avequilizar. Se essa é a primeira vez que você está entrando aqui, você vai colocar a hashtag Primeiros Passos, para eu saber que você está dando os seus primeiros passos aqui no Avequilizar e, possivelmente, na língua francesa também. Agora, se você é meu aluno, minha aluna do curso completo de francês online no Avequilizar, manda aqui um hashtag Avequilizar, para eu saber que a galera da minha família está aqui, me acompanhando num sábado... Ih, achei que era sábado. Num domingo, Dimanche, Meta. Já estou vendo a galera viciada. Rafael Botelho, PE, Primeiros Passos, seja muito bem-vindo. Carioca Alemão também, super bem-vindo. Sofia Bessa, galera que está por aí. E se você estiver assistindo a gravação dessa aula, manda aí nos comentários também quem é você, para eu saber. E se você já assistiu as lives do Avequilizar, nunca assistiu, como a Mil Maciel, que assiste todas, ela mandou aqui todas. Então, temos galera aqui que assiste todas. Mimi, 1703, Robizu. E vamos nessa, né? Vamos começar começando, de fato. Então, eu vou explicar para vocês um pouco como funciona, para quem está assistindo pela primeira vez. Dentro das nossas lives, das nossas aulas ao vivo, eu faço alguns temas diferentes. Então, hoje, o nosso assunto é aula básica de francês, como eu tenho feito todos os dias, às 11 horas da manhã. Isso é para aquelas pessoas que me falavam, ah, Elisa, mas eu não sei nada, 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 nada de francês. Tô perdido, tô perdida, quero começar, quero dar os meus primeiros passos. Então, se você é uma dessas pessoas que quer começar, ou que começou há muito pouquinho tempo, você é muito, muito bem-vindo. Aliás, todo mundo é bem-vindo aqui, mas essas aulas são feitas especialmente para quem está dando os primeiros passos. Como vocês sabem, agora no YouTube eu consigo transmitir aquilo que eu tô escrevendo. Então, se você quer ter acesso completo a tudo que eu vou escrever, entra pelo YouTube também, assim você me vê bem aqui no Instagram e você vê a minha tela também compartilhada pelo YouTube. E aí, o nosso assunto de hoje é um verbo que a gente já viu essa semana, verbo être, verbo avoir, que são verbos essenciais da língua francesa, mas tem um outro que é muito usado, simplesmente porque tem diversas e diversas expressões que a gente constrói com esse verbo e pra gente falar, vai, eu não sei, é, quanto por cento das coisas, mas assim, com certeza mais de cinquenta por cento das expressões vão ser construídas com este verbo, que é o verbo fazer em francês. O verbo fazer em francês a gente o chama ferro, ferro, e não é ferro, mas a gente vai escrever isso aqui no YouTube, então me acompanhe pelo YouTube e pelo Instagram pra você ter uma visão completa aqui da nossa aula. Eu vou abrir uma página pra poder compartilhar com vocês, só um minutinho. E no minuto, eu não sei quem aí tem filho, mas na hora de dormir, os bebezinhos estão mortos de cansaço, mas não querem dormir de jeito nenhum, porque viver é muito mais legal. A gente, aliás, devia aprender com eles, né? Viver é muito mais legal. Então, se você quer aprender francês, por que você vai ficar deixando pra depois? Aproveita, faz que ele vem o bebê, que fica louquinho pra fazer o que ele quer fazer de fato. Pronto. Estamos aqui. Deixa eu aumentar minha imagem. Vou olhar, vou olhar. Me manda aqui. Prontinho. Então, me manda aí pra saber, acabou de colocar, carioca alemão, acabou de colocar a filha dele pra dormir. Pois é. É uma história, hein? Colocar bebê pra dormir é uma coisa. Eu vou aumentar aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a nossa aula de hoje? Eu vou escrever aqui, a gente vai ver quais são as utilidades. Por que que eu tô chamando esse verbo, verbo fer? Eu chamo ele de bombril, porque é uma grande oportunidade da gente descobrir mil e uma utilidades do verbo fer. Então, vou escrever aqui, fer, se escreve assim, e quer dizer fazer. Então, pra quem tá no Instagram, se escreve f-a-i-r-e, tô só letrando em francês, agora em português, f-a-i-r-e. Então, este é o verbo fer, que significa fazer em francês. Eu vou colocar aqui, ó, só pra vocês lembrarem que é este verbo aqui que a gente tá vendo, tá? Vou deixar até assim, marcado. Pronto. Então, o verbo fer. Primeiro, quero que a gente veja uma questão de pronúncia. Pra quem tá me acompanhando nessas aulas básicas, vocês têm visto que a letra a com a letra i, a gente faz um outro som. Então, sempre que vocês encontrarem a i, o som que vocês vão fazer é como se fosse um e. Às vezes, aí vocês vão me falar, ah, mas às vezes eu escuto de outro jeito. Dependendo da palavra e da região, o som disso pode ser um e. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Principalmente no final das palavras. Então, eu poderia falar essa palavra aqui, ó, jamais, né? Em português, que significa jamais. Jamé ou jamais, né? Eu poderia falar das duas formas, dependendo da região de onde eu sou, como eu vou aprender o francês. Eu, Elisa, minha família é do sul da França, né? Pra quem não sabe, eu sou franco-brasileira. E aí, a minha família é toda do sul da França, onde a gente tem tendência a pronunciar as coisas um pouco mais abertas. Pra quem for bem lá do norte, mais pra cima do que Paris, vai falar bem mais fechadinho e vai falar e, e. Mas essa regra que eu tô falando vale apenas pra palavras que têm esse som no final da palavra. Se for no começo da palavra, todo mundo pronuncia igual, d'accord? Então, vamos lá. Paula, que tá perguntando o que quer dizer avoir. Avoir significa ter ou a ver. Eu fiz uma aula básica sobre isso essa semana. Então, entra no meu YouTube e assiste a aula básica. É só você procurar na minha playlist de aulas básicas de francês. Eu acho que é a número dois ou a número três. E aí, você consegue ter essa aula completa. Aliás, não esqueçam de entrar no meu canal do YouTube e ativar o sininho pra vocês saberem todas as aulas que tem. Essa semana, a gente vai fazer duas aulas por dia. Então, vai ter pra todos os níveis possíveis. E prestem atenção, então, que aqui a gente escreve fer, F-A-I-R-E. E aí, outro aspecto interessante, né? Então, isso aqui foi uma questão de pronúncia que a gente viu. Mas, temos outro ponto aqui. A letra E, no final da palavra, eu não pronuncio. Então, eu não vou falar F-R-E, F-R-A, F-R-E. Às vezes, as pessoas me perguntam se o E tem som de A. E não. Então, eu não vou falar nem F-R-E, nem F-R-E, nem F-R-Â, nem F-R-A. Nada disso. O que eu vou fazer é cortar o som na consoante anterior. Então, olha só. Vou marcar aqui pra vocês também. Eu vou marcar, de vermelho, esse E no final. Por quê? Pra vocês lembrarem que ele tá escrito, mas que ele não tem som de nada. D'acord? Então, F-R-E. F-R-E. A última coisa que eu vou escutar é esse R. E eu erre em francês, que é arranhando a garganta. Eu vou ficar sem ver os comentários de vocês um tempinho, pra eu poder aumentar minha tela aqui direitinho, tá? E aí, depois, eu volto e vejo as perguntas. Então, ó, foco aqui no negócio. Hoje é domingo de manhã. Todo mundo tá aí pensando o que que vai fazer. Aqui em São Paulo tá um tempo lindo, maravilhoso. Então, aproveite e comece com meia hora de francês, raiz do raiz. E a gente vai, de fato, dominar a língua francesa. Aqui, então, a gente tá aprendendo o verbo F-R. A gente falou que o verbo F-R significa fazer. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma conjugação desse verbo. Quem me acompanhou nas aulas dessa semana vai saber me dizer quais são os pronomes pessoais. Quais são os pronomes que a gente usa? Manda aí nos comentários. Como eu falo eu, eu vou falar J. Você que tá começando aí do zero, repete comigo. Não perde a oportunidade. E vambora fazer você falar francês e começar o... Eu já tô começando o ano de 2020, né? Mas eu quero que você termine o ano e comece o próximo ano já super pé direito, d'acord? Deixa eu só ver se vocês estão me enxergando bem. Aumenta um pouco o zoom. Aumentei, Cris Lêne. Trê bien. Então, a galera tá mandando aqui. Je. Je, que significa eu. E aí, pra eu fazer a conjugação da primeira pessoa no presente, deixa eu pôr aqui, ó. Então, aqui a gente vai conjugar o verbo faire ou présent de l'indicatif. O que é présent de l'indicatif? Present parece bastante português. É presente. É o presente. E de l'indicatif é do modo, né? É o modo indicativo, que significa que é aquele modo normal. O modo que tem a maioria dos nossos verbos. Então, pra eu conjugar isso, vai ficar assim, ó. Je fais. Eu vou colocar todos e a gente vai ver as pronúncias deles, tá? Tu fais. Opa. Il fais. Elle fait. On fait. Ah, agora vai mudar o negócio. Nous faisons. Vous faites. Il fait. Elle fait. Então, prestem atenção aqui e eu quero que vocês repitam comigo. Por quê? Ao repetir, vocês vão começar a se habituar com a sonoridade que vocês estão fazendo. Se você tá no Instagram, corre pro YouTube pra você conseguir ver o que eu tô escrevendo, tá? Não tenho como mostrar aqui no Instagram, infelizmente. Então, ó, eu aumentei mais ainda aqui pra gente conseguir ver. Então, o verbo faire, o présent du l'indicatif no tempo do presente. Je fais. Repete aí comigo. Je fais. Eu quero só pegar o meu vermelhinho aqui. Ai, não. Fiz besteira. Pronto. O que eu quero fazer? Aqui a gente não falou que a i tem um som de é, né? Eu vou pôr de verde aqui pra vocês lembrarem, ó. Que isso aqui eu não vou falar cada letra, tá? Em francês, essa é uma regra importantíssima. Eu não vou falar cada letra. Então, o que que eu faço? E eu falei pra vocês também que S no final, eu não vou pronunciar. Eu vou pôr vermelho aqui pra vocês lembrarem que não fala esse S. E também não vou falar o T aqui no final. Vamos ver. Eu vou começar com as pessoas do singular, tá? Depois a gente corre pro plural. E ainda, vocês vão ver quando usar esse verbo. Porque também não adianta nada vocês aprenderem verbo, né? Como às vezes ensinam aí por aí pra vocês. Ah, aprende o verbo. Mas aí você não sabe o que fazer com esse verbo. É tipo, sabe? É tipo assim, aprende a usar uma chave de fenda. Mas você não sabe pra que você vai usar a chave de fenda. É completamente inútil. Então, pra não ser inútil, segue aqui a aula até o final. Tá parecendo o Natal, essas cores que eu escolhi. Mas vamos nessa. Então, ó, gente. Presta atenção. Je fé. Como que eu pronuncio isso? Primeiro que o je, o som é bem fechado. E aí, para eu pronunciar o verbo conjugado, eu simplesmente vou falar fé como se fosse a fé de uma religião. Ou ter fé em alguma coisa. É exatamente o mesmo som. Então, eu vou marcar aqui em português. Como eu diria isso em português, tá? Então, eu vou pôr assim, ó. Fé. Tá? Je fé. Je fé. Repete aí comigo. E, por favor, me fala se você tá repetindo ou se você tá me deixando aqui no vácuo nesse domingo de manhã. Manda aí. S'il vous plaît. Je fé. Tá repetindo comigo? Je fé. E abre esse sorriso aí pra ficar feliz da vida, pra falar je fé. Je fé. Aí, vocês viram que o tu, eu escrevo exatamente igual. Então, é exatamente isso. Eu vou falar igual também. Je fé. Tu fé. Je fé. Tu fé. E agora, grande surpresa. Cucu, Léo! Meu aluno querido, Léo. Então, a grande surpresa pra muitos de vocês é que aqui eu vou escrever diferente esses próximos três. Il, El e On. Lembrando que Il significa ele, El significa ela e On significa a gente, tá? Então, para esses três, como que fica a sonoridade? Igualzinha. Por quê? Porque a gente viu que eu não vou falar o som do T e eu vou falar o AI como se fosse um E. Então, ó, regra aí pra vocês. Espero que vocês não estejam deixando a oportunidade de passar e que vocês estejam anotando, porque sem anotar essas coisas, amanhã vocês já vão ter esquecido da metade do que eu tô falando. Então, por favor, pega aí o caderno, faz um caderno. Tem gente que me manda foto depois do caderno, avequelizar, cria um caderno do avequelizar e escreve aí tudo que você tá vendo. Então, a sonoridade desse verbo aqui no começo é que todas as pessoas têm o mesmo som, só que elas se escrevem de uma maneira um pouquinho diferente. As duas primeiras se escrevem idênticas, F, A e S, F, A e S. Depois, as três últimas do singular. Vou até dar uma puladinha aqui de linha pra vocês lembrarem que isso aqui é singular e esses daqui são plural. E aí, eu também tenho o mesmo som, só que eu escrevo com um T no final. Então, eu vou ler mais uma vez e vocês vão repetir comigo. Je fais. Tu fais. Il fais. Elle fait. On fait. Maravilha! Pra quem nos acompanhou nas últimas aulas e que deve estar, talvez, se perguntando, ah, mas será que tem elision em algum lugar? Será que eu grudo o som de alguma coisa com alguma outra coisa? Aqui eu não grudo o som de nada com nada, simplesmente porque o verbo começa com um F, ou seja, com uma consoante. Então, eu não vou grudar o som que vem antes com o verbo, tá bom? Depois a gente vai ver outros casos. Que bom que vocês estão me repetindo aí comigo. Então, vamos lá. E aí, como fica, Elisa? No plural. Bom, a Elisa me ensinou, né, que a gente tem essa regra aqui, que o AI vai sempre ter som de E ou de E. Então, vou fazer isso aí, adoidada. Sempre que eu encontrar AI ou E, eu vou falar É ou E. Acontece que, eu brinco com os meus alunos, a língua francesa é muito maluca. Por quê? Porque a gente tem muitas exceções dentro das nossas regras. Temos muitas regras e elas vão nos ajudar, só que a gente também tem muita exceção. Então, aqui chegamos a uma primeira exceção. A primeira exceção é essa aqui, olha. Este verbo aqui, conjugado para nós, em português seria nós fazemos. Nós fazemos. A gente não vai falar faison, tá? Faison tá errado. Então, como que eu vou falar, Elisa? Eu vou falar bem fechadinho o primeiro som, como se fosse com a letra E em francês. Porque eu lembro vocês que a letra E em francês tem o som bem fechado. A gente fala ã, ã, ã. Se você não sabe do que eu estou falando, eu convido você a deixar o seu nome e seu e-mail lá no meu site para você receber um vídeo, um não, três vídeos que eu preparei sobre os sons do francês, tá? Que vão, vai te ajudar demais com tudo isso. O site eu já deixo aqui. Não, deixa eu deixar agora, porque senão eu esqueço, né? É assim, ó. www.avecelisa.com.br E eu vou aproveitar e fazer uma parêntese. Se você não sabe o que é avec, significa com, com Elisa. Então, é com Elisa, tá bom? Então, ó, no faison, eu vou escrever esse primeiro som, faison. Você vai fazer sílaba por sílaba comigo. No faison. F faison. Eu vou pôr assim para vocês lembrarem que esse, opa, que esse, esse faison é bem fechado. E aqui eu vou deixar com Z para vocês lembrarem também que não é faison, é faison. F faison, tá? Então, essa vai ser a nossa grande exceção aqui dos nossos sons, que vai ser o mais diferente do que a gente viu. Olha só, o que acontece aqui que eu também posso observar e analisar da sonoridade das palavras em francês. Letra S no final. A gente não falou que a gente não fala letra S no final? Então, ó, vermelhinho nela. No faison, letra S no final novamente. Vermelhinho nela. Aqui, vu, vermelhinho nela. Já vou avançar um pouquinho, tá? Depois a gente volta. Então, o que você pode fazer? Aí no seu caderno, você vai pegar e vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Pega aí umas canetas, umas cores. E aí vai marcando em vermelho tudo que não se fala. Então, no faison, vu, feta, il. Não fala aqui. Vermelhinho nesse S aqui. E vermelhinho no T no final também. O que você pode fazer é ou pintar as cores, ou as letras que não se falam, ou barrar, sabe? Riscar essa letra. É importante que ela apareça aí no seu caderno. Não escreve sem ela, porque senão você vai estar escrevendo errado. Mas, você pode fazer algum sinal para lembrar que a gente não pronuncia. E aí, outro detalhe. A gente viu que o AI tem som de E. Eu pus aqui som de E ou de E. Mas a gente tem outro aqui para ver. Nas outras aulas dessa semana, a gente viu isso. Eu vou pôr laranja, tá? Vou pôr rosa. Não, vou pôr laranja. Vou pôr azul. Vou pôr azul. Pronto. Vou fazer uma cor bem diferente. Gente, OU sempre vai ter som de U em francês. Aí, vocês vão me falar, como assim, Elisa? OU, som de U. Simplesmente por quê? Deixa eu pôr aqui para vocês. A letra O e a letra U. Em francês, eu diria OU. As letras separadamente. Mas, quando vocês encontrarem essas duas letras juntas em francês, ao invés de vocês falarem OU ou OU, vocês vão falar sempre, 100% das vezes, eu não conheço uma exceção em relação a isso, vocês vão falar U em português, tá? Então, essa aqui, uma regra de ouro para vocês. Nunca mais esquecer disso. Eu não vou nunca mais esquecer que OU tem som de U. Aliás, a gente devia criar... Vocês vão me ajudar? A gente vai fazer o seguinte. Hoje, e a partir de hoje, em todas as aulas, a gente vai criar uma frase que é um ponce beta. Ponce beta significa... Deixa eu até escrever aqui. Eu estou curtindo essa história aqui de escrever. Vocês estão vendo, né? Ponce beta. Unponce beta é uma ideia, é uma sacada. Então, a gente vai sempre pegar qual é a sacada da aula. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque no final da aula vocês vão me propor quais as sacadas e eu vou fazer um post com a sacada da aula de hoje, tá? Então, unponce beta. Qual vai ser a sacada da aula de hoje? Fica ligado para você me ajudar a definir qual será. A gente está aqui conjugando o verbo fer, para quem não sabe o que a gente está fazendo. Aqui a gente conjugou o verbo fer no presente. É, no singular, no presente, mas no singular. E agora a gente estava falando sobre a sonoridade dessas palavras no plural. Então, aqui, ó, eu vou pôr uma cor muito gritante. Vou ter que colocar aqui, deixa eu ver, um rosa, bem assim. Para vocês lembrarem que, não, eu vou pôr uma, desculpa, pôr uma cor próxima do verde, um verdão assim, ó. Este som aqui, especialmente, ele vai ter um som bem diferente. Eu vou fazer ele, assim, bem fechadinho, porque é uma exceção. Por que essa exceção? Não, porque sim, castelo rá-ting-bum, porque sim, não tem uma resposta. Foi como a língua foi se desenvolvendo, tá? Mas aqui a gente volta à nossa regra. Então, se lá eu falava no fuzon, bem fechadinho, aqui eu volto a abrir o som e eu vou falar vufet. E aí a gente não aprendeu que a letra E no final eu também não pronuncio? Então, eu não vou falar nem o S e nem o E no final aqui. O que eu vou falar, Elisa? Você vai falar até o T que está aqui. Então, o som disso aqui em português vai ficar assim. FET. E eu vou pôr esse T assim, ó. Para vocês lembrarem que o T eu tenho que pronunciar com a ponta da minha língua estalando. FET. FET. Não dá para eu mostrar dentro da minha boca. Eu adoraria conseguir colocar a câmera dentro da minha boca para vocês conseguirem ver e fazer tudo igualzinho o que eu estou fazendo. FET. 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 Está fazendo? Está repetindo aí? Não deixa a oportunidade passar, hein? Então, este som aqui a gente viu que eu vou falar assim. FET. E aqui a última coisa que eu vou pronunciar é esse T. Então, eu vou falar vufet. Vufet. E aí, chegou a hora aqui das últimas pessoas aqui do plural. O S eu nunca vou falar. Então, eu não quero ver ninguém mais falando ilfom. Tá? Ilfom não existe. Ou ilfom também não existe. Aqui eu vou marcar bem esse L. Então, eu vou falar il. 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 Ilfom. E aí, esse on é um on bem arredondadinho. Tá? É... Fon. Tipo de fon de... Assim mesmo. Ilfom. Tá? Ilfom. Ilfom. E é claro que o feminino vai ter o mesmo som. O que muda apenas é o sujeito, né? O sujeito tem um som no masculino e um som diferente no feminino, como em português. Ele, ela, eles, elas. Em dois sons diferentes. Então, aqui temos o nosso verbo faire ou présent. Mas o que eu mais queria fazer com vocês era ver quando uso o verbo faire. Quando eu uso o verbo faire, Elisa? E aí, vamos ver... Eu falei pra vocês... A nossa aula de hoje chama As Mil Utilidades, aula básica de francês, As Mil Utilidades do Verbo faire. E eu quero mostrar pra vocês algumas dessas mil utilidades. Não vamos mostrar todas, porque não vai dar tempo. Mas eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Ah, sim. Não, o Paulo tava me falando... Vou fazer uma coisa. Depois que eu tinha falado pra ele o que eu ia fazer, eu vou fazer, vou fazer. Mas, no final da aula de hoje, então, fica ligado que a gente vai fazer uma revisão, tá? Quando eu uso o verbo faire, eu vou usar o verbo faire, olha só, com atividades. Então, eu vou pôr assim, ó, faire mais atividades. Como assim mais atividades? Muito simples. Pra vocês me falarem do que vocês vão fazer hoje, vocês vão usar o verbo faire. Pensa o seguinte, em português eu não falo assim, ó. Hoje eu vou fazer compras. A gente, em francês, vai usar também o verbo faire. Então, fazer compras. Só que aí a gente tem algumas especificidades. Ó, eu vou pôr aqui. Atividades cotidianas. Por exemplo, o que são atividades cotidianas? Faxina, compras, lavar louça, lavar roupa. Já vamos ver tudo isso em francês, porque aí essa é a graça da nossa aula. Faxina, compras, lavar louça, lavar roupa, passar roupa, etc. São atividades do cotidiano, necessidades urgentes do cotidiano. E aí me fala, por favor, se você vai fazer alguma dessas coisas hoje, manda aí nos comentários pra eu saber. Você que tá assistindo gravado também, tá? Não fica aí assistindo como se não estivesse aqui na vida real. A gente tá aqui mesmo, hein? Quero ver vocês participando. Então, atividades cotidianas, como fazer faxina, fazer compras, fazer etc. Como eu diria isso em francês? Faxina. Eu deveria ter feito de outro jeito, né? Deixa eu fazer assim, ó. Vou pôr uma lista, porque aí eu ponho do lado em francês pra vocês. Vai ficar mais claro. Então, pra eu falar fazer faxina, vou fazer faxina hoje, vou limpar hoje, etc. Vou limpar minha casa, vou fazer faxina, vou arrumar minha casa. Eu vou falar... Ah, esse aqui vocês já devem ter ouvido. Ferro, uma coisa parecida. Le. Fer le ménage. Fer le ménage. Como eu vou usar isso, Elisa? Le ménage seria a faxina, tá? A arrumação, a faxina. E aí, o que vocês vão fazer é conjugar o verbo fer. A gente já viu aqui em cima o verbo fer no presente. E a gente já vai voltar a ele fazendo uma revisão. Mas é só vocês conjugarem esse verbo do jeito que a gente viu acima e usar a expressão le ménage. Ménage, em francês, é uma casa. Quando eu falo assim, un ménage é uma casa. Mas faire le ménage significa fazer faxina. E, gente, a expressão ménage à trois, que todo mundo me pergunta. Ménage à trois vem daí, tá? Porque tem a ver com uma casa, com uma família. E aí, ménage à trois é uma coisa um pouco diferente do que a gente espera. Porque ménage, normalmente, são duas pessoas. E aí, no caso, ménage à trois são três. Tá? Mas é só pra contar pra vocês de onde vem essa expressão. Fazer compras. Faire le course. Faire le course. Que, portanto, significa fazer compras. Eu ia falar em francês de novo. Mesma regra. Vocês vão conjugar o verbo ferra e vocês vão usar le course. No plural, tá? Não pode ser a compra. Porque aí já vai querer dizer outra coisa. E eu vou deixar isso pra outro momento. Então, faire le course. Fazer compras. Em português, também, a gente fala faire le course no plural. Depois, temos lavar louça. A gente fala faire la vecelle. Faire la vecelle. Mesma regra. Faire la vecelle. Vou conjugar o verbo faire e eu vou usar la vecelle. Depois, lavar roupa. Eu posso falar faire la lecive. Mesma regra. Estão vendo como a gente começa a entender quanta coisa eu consigo falar a partir de um verbo simples, como o verbo faire. Que é um verbo irregular, né? Vocês viram que ele tem várias formas diferentes aqui, principalmente no plural. Mas é um verbo muito simples de vocês aprenderem. E quando vocês aprenderem esse verbo, vocês já conseguem falar diversas coisas. Passar roupa. Faire du repassage. Faire du repassage. Estão repetindo aí comigo? Não deixa de repetir, tá? Então, sempre, quando eu quero falar de atividades cotidianas, eu vou usar o verbo faire mais algum complemento. E aí, esse complemento está me mostrando o que eu vou fazer. E eu vou conjugar o verbo faire. Agora, Elisa, só para atividades cotidianas? Não. Olha só que interessante. Tem alguém aí que gosta muito de esporte? Manda aí, por favor, para eu saber. Se eu quiser falar de atividades esportivas, muitas vezes eu vou usar o nosso verbo faire. E para quem está aqui e vai aproveitar o domingo fazendo atividades esportivas, maravilha isso aqui. Então, olha só. Atividades esportivas. Vou dar alguns exemplos. Em português, eu falo... Deixa eu tirar aqui isso aqui. Eu falo... Ah, eu vou andar de bicicleta. Alguém aqui vai andar de bicicleta hoje? Andar de bicicleta. Se você quiser dizer andar de bicicleta em francês, você não vai falar marcher a vélo, marcher de biciclete. Não façam a tradução literal, tá? Literal, tá certo. Então, o que vocês vão fazer? Faire, nosso verbo faire, du vélo. Vélo. Vélo é uma das formas que existem de falar bicicleta em francês. E aí, a atividade é faire du vélo. Mesma coisa. Eu vou conjugar o verbo faire. Olha lá. Pérola vai fazer isso. Pérola, tu vai faire du vélo hoje. Hoje você vai andar de bicicleta. Pode parecer engraçado isso para vocês, porque vocês vão pensar assim, fazer bicicleta? Fazer bicicleta significa andar de bicicleta. Pois é. Então, a gente começa a entender que vocês precisam entender uma lógica diferente. Que não adianta vocês ficarem traduzindo, né? Aprendendo frases de core e traduzindo. Aqui vocês precisam usar aquilo que vocês realmente vão usar. Então, ó. Outras. Então, andar de bicicleta. A mesma coisa. Claro que você mudar de bicicleta por outro esporte. Por exemplo. Ah, eu vou andar de patins. Eu vou andar de skate. É só você mudar isso aqui. Aliás, eu não vou nem criar outra categoria. Eu vou pôr uma barra, tá? É ferre de skate. Ferre de roller. Rolère é patins. Ferre de roller. É etc, né? Ferre de trottinette. Então, é só você mudar o modo que você vai andar, se locomover. Outra coisa. Se você quiser falar assim. Ah, eu faço futebol. Em português, eu usei o verbo ferre. Mesma coisa em francês. Então, como eu vou fazer? Eu vou falar. Fazer futebol. Opa, tô escrevendo em francês já. Futebol, basquete, etc. Quando você quer falar de uma atividade esportiva que você faz. É claro que você vai usar ferre de fute ou futebol. Você pode falar futebol ou fute. Ferre de fute, ferre de voler, ferre de basquete, etc. Então, essas atividades que a gente usa com bola, a gente também usa muitas vezes o verbo ferre. Mesma regra. Vou conjugar o verbo ferre. Manda aí, por favor, qual é a atividade esportiva que você faz para eu poder escrever. Por exemplo, moi, je fais du crossfit. Então, eu poderia criar a frase aqui. Je fais du crossfit. Eu quero falar para vocês que eu pratico crossfit. Então, eu vou usar o verbo ferre. E eu falo, eu faço crossfit. Em português, a gente faz a mesma coisa. Então, muito simples. Para além de atividades esportivas, enquanto vocês não me mandam aqui as frases de vocês, porque eu acho que está todo mundo dormindo, só eu que acordei por enquanto. Ah, musculação. Então, fazer musculação, isso é curioso. Porque musculação, a gente pode falar de la muscu. De la muscu. Mas, na França, o que mais se usa é aller à la salle de gym. Ir na sala de ginástica. Faire de la gym. Se eu falar simplesmente faire de la gym, fazer ginástica, é um pouco geral, mas eu posso usar para falar fazer musculação. Então, eu vou pegar aqui algumas frases que vocês estão me mandando em relação ao esporte. É, je fais du tenis. E aí, tem uma regra importante aqui para a gente, tá, Miguel? Que a gente... Vocês estão vendo que eu estou sempre usando esse du, esse du aqui com atividades. Por quê? Porque é o verbo faire. Olha aqui, ó. Faire du vélo. Faire du skate. Faire du roller. Faire du foot. Faire du volet. Faire de la muscu. Aller à la salle. Aqui eu ponho de outro jeito, usando outro verbo. Faire du crossfit. Faire porque... Quando eu falo de atividades esportivas, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu verbo faire com de depois. E aí, esse de vai ser seguido de de la. Então, vai ser ou de la ou du. Por quê? Porque se for a atividade, tiver um nome feminino, eu vou usar de la. Como a gente viu, faire de la gym. Gymnastique é feminino. Então, eu vou falar faire de la gym. Se a atividade for masculina, como futebol é um nome masculino, eu vou usar faire du foot. Vocês estão conseguindo me seguir ou não estão conseguindo? Quero saber se alguém aí está perdido. Pode falar agora. É a hora. A gente viu aqui atividades esportivas, tá? O pessoal está me falando tudo bem. Então, por enquanto, tudo bem. A gente viu aqui atividades cotidianas, mais o nome da atividade. Aí, a gente viu atividades esportivas, que a gente usa com o de, tá? E aí, dependendo se é feminino ou masculino, fica um pouquinho diferente. Por exemplo, quem está me falando que faz caminhada, é faire de la promenade. Faire de la promenade. Faire une promenade. E aí, eu poderia dizer outros tipos de atividades que não são esportivas. Por exemplo, a minha imagem ficou aqui embaixo, né? Deixa eu voltar aqui pra cima. Pronto. Então, por exemplo, eu poderia dizer... Faire... Então, peraí. Atividades de hobby. Vamos pôr assim. Atividades de hobby. Por exemplo, eu posso falar... Ah, eu faço teatro. Eu faço música. Vamos lá. Então, eu poderia dizer faire du... De novo, aparece o du aqui, ó. Faire du théâtre. Então, é mais o de, tá? Atividades esportivas. Então, a gente usa o faire mais o de. E aí, lembrando que é de lá, se for feminino, ou du, se for masculino. Então, faire du théâtre. Fazer teatro. Aqui, no caso, é quando você faz a coisa. Faire de la peinture. Ah, eu pinto. Eu vou falar... Ah, eu faço aula de pintura. Je fais de la peinture. Eu não preciso nem falar a palavra aula aqui. É só falar faire de la peinture que já fica claro. Je fais du théâtre. Je fais de la peinture. Faire. Sempre conjuguem o verbo faire. De la musique. Eu faço música. Eu toco. Je fais de la musique. Ah, ótima pergunta da Valesca. Já respondo, tá, Valesca? A Valesca tá perguntando assim, ó. Quando usar? Je vais faire. E je fais. Que é com S, tá, Valesca? Cuidado aqui, que revisa... Depois a gente vai revisar aqui o que a gente viu. Eu... Je vais faire significa eu vou fazer. Então, não é agora. Eu vou fazer. Tipo, a sua mãe chega e fala assim... Você lava a louça? E aí você fala, je vais faire. Tu fais na Vésel? Je vais faire. Você não tá muito afim de fazer isso agora. Mas você fala, eu vou fazer. Agora, quando eu falo je fais, é no tempo do presente. Então, aqui a diferença é o tempo verbal que a gente tá usando. Então, je vais faire é um tempo que a gente chama de futur proche. Futuro próximo. Daqui a pouquinho. Como em português, eu vou fazer. E quando eu falo je fais, é eu faço ou eu estou fazendo. A pergunta foi ótima justamente pra vocês verem que em francês, muitas vezes, quando eu quero dizer que eu estou fazendo a coisa atualmente, eu vou usar, sim, o verbo no presente. Por isso que eu insisto em ensinar a vocês os verbos no presente. A Cristina tá perguntando, faire de la danse? Sim, faire de la danse. Fazer aula de dança, faire de la danse também funciona. Tá bom? Quem mais? Elisa, esse aqui eu já respondi. Maravilha. Que é o présent. Então, quando usar. Aqui a gente já entendeu. Então, a gente viu. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos fazer uma revisão aqui da nossa aula. Que eu já vi que foi 50 minutos. Gente, essas aulas estão ficando compridas. Eu espero que vocês estejam aproveitando das aulas. Vamos fazer um resumo aqui. A gente viu hoje o verbo faire. Eu falei pra vocês que é um verbo que tem mil e uma atividade. Há utilidades. Atividades também, mas utilidades. A gente viu que o verbo faire é o verbo fazer em português. Mas que com esse verbo eu construo diversas expressões em francês. E eu posso falar de uma multiplicidade de coisas. Aí a gente viu o pronúncio. Eu vi que aí tem sempre um som aberto. Que pode ser é ou e. Principalmente se for no final da palavra. A gente viu que o e no final da palavra eu não pronuncio. Então, que no caso, a palavra faire, a última coisa que eu vou ouvir é o R. Aqui a gente viu também que a letra OU em francês, juntas, essas duas letras, elas têm o som de U em português. Eu ensinei pra vocês que a impense bet é uma sacada. Uma coisa pra lembrar. Uma boa sacada. E aí a gente viu que um exemplo com um som aberto no final. E a gente viu a conjugação do verbo faire. E eu quero que vocês repitam mais uma vez comigo pra não esquecer. Eu vou ler. Aqui sempre é como eu diria isso em português. Como eu escreveria isso em português. Às vezes, aqui no caso, não é exatamente. Porque não existe esse som exatamente. Mas eu quero ler tudo isso aqui. E vocês vão repetir comigo. Depois eu continuo pra gente entender quando eu uso o verbo faire. Então, vamos lá. Eu estou te ouvindo. Tu fais. Il fais. Elle fait. On fait. Agora plural. Presta atenção que muda tudo. No faison. Se escreve com a i. Mas esse a i, neste caso, é uma exceção. E tem um som fechado. Então, eu vou escrever faison. Mas eu pronuncio faison. No faison. Vous faites. Última coisa que eu escuto é o t aqui, hein? Il font. Não falo esse t. E o último. Elle font. Então, a gente viu o verbo no presente. E agora, quando é que eu uso esse verbo? A gente usa normalmente com atividades. Por exemplo, atividades cotidianas. Então, é só usar o verbo faire. É faire. Mais o nome da atividade. Por exemplo, fazer faxina. Faire l'homenage. Fazer compras. Faire les courses. Lavar a louça. Faire la vaisselle. Lavar roupa. Faire les lesives. Passar roupa. Faire du repassage. Depois, com atividades esportivas. Usando sempre o de. Virando de la ou du. Dependendo se a palavra for feminina ou masculina depois. A gente viu alguns exemplos. Andar de bicicleta. Faire du vélo. Andar de skate. Faire du skate. Andar de patins. Faire du roller. Jogar futebol. Ah, eu faço futebol. Faire du foot. Faire du volet. Faire du badminton. Faire du ping-pong. Qualquer atividade que você quiser. É só você trocar aqui. Fazer aula de musculação. Ah, eu faço musculação. A gente pode falar. Faire de la muscu. Sempre conjugando esse verbo faire. Ou muscu. Musculation. Ou ainda aller à la salle de gym. A gente tem uma outra possibilidade sem o verbo faire. Ou ainda faire de la gym. Fazer ginástica. Atividades esportivas. Je fais de crossfit. Je fais de tenis. A gente pôs algumas aqui. Atividades de hobby. Por exemplo, atividades artísticas. Faire du théâtre. Faire de la peinture. Faire de la musique. Faire de la danse. E aqui, antes da gente terminar a nossa revisão, eu quero falar mais um uso do verbo faire mais o tempo barra clima. Como assim, Elisa? A gente viu aqui um monte de atividades que eu uso o verbo faire. Mas eu uso muito esse verbo para falar do clima. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo está um dia espetacular. Está um dia lindo. Eu vou falar isso usando o verbo faire. Então, eu vou falar il, importantíssimo. Para falar do tempo, só existe o il. Eu não vou falar eu faço bonito. Eu faço sol. Eu sempre falo faz sol. Em português, não uso sujeito nenhum. Em francês, obrigatório eu usar um sujeito. Então, eu vou usar o il, tá? Então, ó. Il, fé. Aí, aqui ficou fácil, pessoal. Porque como é o il, a conjugação é sempre essa. Il, fé. E aí, eu vou completar com il, fé, beau. Se tiver o tempo bonito. Il, fé. Vou pôr várias possibilidades aqui para vocês. Il, fé, beau. Il, fé, froid. Il, fé, gris. Etc. Então, pode falar do clima usando o verbo faire também. Gente, a aula hoje foi enorme. Quase uma hora aqui de aula. Eu falei para vocês que era raiz e é raiz mesmo. E aqui eu respondi uma dúvida aqui da Cris Lê. Acho que foi da Cris Lênin. Ou não, da Valesca. Da Valesca. Prébia. Essas aulas estão sendo melhores do mundo. Silvio Plê, nunca deixe. Cadê? Esse dom do seu lado. Você tem muito talento para ensinar. Se gravar 30 horas, eu assisto. Valesca, vamos fazer então de 30 horas, hein? Você está me colocando... Ixi, não vou falar isso porque o Paulo me ouviu. Daqui a pouco ele vai vir me dar uma bronca. Porque imagina eu no domingo inventar de fazer uma live de 30 horas de aula para vocês. Na palavra le tenis, o S é falado, correto? É uma exceção? Muito bem, Miguel. É uma exceção. Algumas palavras em francês a gente pronuncia o S no final. Raramente. Mas tem algumas que sim. E eu vou fazer uma aula depois, outro dia, sobre isso. Por que eu falo o S no final? Mas é muito bem percebido isso aí. Super. Deixa eu ver o que mais aqui. Antes que o Paulo volte para me dar bronca e me falar. Vamos cuidar do nosso bebê. Cheguei tarde. Vim do Instagram para aqui porque é melhor. Ana, senteio. Com certeza. Assista então depois do começo da aula que foi muito, muito importante. Agora eu falei para vocês que eu queria, só para a gente terminar antes do Paulo vir e me dar bronca, eu queria que a gente chegasse à nossa conclusão. Eu falei para vocês que ele é no Ponce Bet da aula de hoje. Qual é a sacada da aula de hoje? Manda aí para a gente escolher e para eu fazer um post especial sobre a sacada da aula de hoje. Eu quero saber o que é que vocês... Ih, eu estou olhando se o Paulo roubou meu café. Estou brincando. Cheguei, tá? Ah, isso aqui eu já li. Então, alguém aí tem uma sacada? Qual foi a coisa que deu um clique? Você entendeu uma coisa na aula de hoje? Sensacional. Eu estudei francês há muitos anos atrás. Fiquei motivado para voltar a estudar. Carioca, alemão, vem comigo que você passa de ano. Não tem ano para passar, mas você passa. E aí, no YouTube é melhor mesmo. Com certeza, galera. Entre aqui pelo YouTube. Aliás, já ativa o seu sininho aqui, sabe? Deixa eu até sair aqui do compartilhamento de tela. Ativa o sininho aqui no YouTube para você não perder nada que vem aqui ao ar. Nem os vídeos gravados, nem as aulas ao vivo. Assim, você tem um total domínio da língua francesa. Quando usar o verbo ferro no plural? Quando são várias pessoas que estão fazendo alguma coisa? Ou quando você quer ser formal? Lembra que a gente viu? Se você não assistiu o Franciele, tem uma aula básica de francês sobre quando usar tu e quando usar vous. São duas palavrinhas, tá? Então, Franciele, convido você a assistir essa aula, porque se você estiver falando de forma formal, você vai falar assim, vous faites du tennis. Ah, você faz tênis, você joga tênis, do feto de tênis. Agora o Theo tá rindo. Antes era chorando, agora é rindo. Só você mesmo, aula de domingo, muito amor envolvido. Suani, muito amor envolvido. Aliás, tô com saudade de você, Suani, minha aluna querida. Deu uma desaparecidinha, hein? Essa semana não te vi, não. Dubisto, super. Acho que você tá me falando em alemão. Super. Bom, a sacada foi falar do tempo. Amanhã tem mais. Não, peraí, Paulo, você tá me confundindo. O Miguel falou que a sacada foi falar do tempo. Só o Miguel me mandou sacada, vai ser a sacada do Miguel. Vejo quase sempre os diretos, adoro, aqui de Lisboa, Portugal. Ana, sentei um gros bisu pra você aí de Portugal. Domingo bom. Não foi possível, a vida tá difícil no Brasil. Nemias Lim, não entendi a sua frase. Então, galera, vocês estão vendo que agora o meu filho tá rindo? E em breve estarei começando a estudar francês com você, Elisa. Ah, entendi, Nemias. Então, eu te espero, hein? Quer dizer, eu espero que você entre logo. Ai, o bisu. Gente, como ninguém mais mandou sacada, é o grande ganhador do dia, é o Miguel. Miguel, deixa eu até anotar. Vou anotar o nome do Miguel pra vocês verem que vocês deveriam ter me mandado sacada também. Miguel, querido, você ganhou um prêmio, porque você me mandou uma sacada. E o Paulo vai me dar bronca. Eu vou... Miguel... Miguel Cláudio Neto. Anotei. Miguel Cláudio Neto. Você tá me seguindo no Instagram? Manda aí, por favor, se você me segue no Instagram também. Sou tua fã, Elisa. Bisu, Patricia. Adoro ver suas alas, Reis João. Ótimo. Então, assistam a aula inteira, hein? Manda um beijo pra Torres. Um beijo pra Torres. Ah, il fait froid, il fait beau. Não sabia que teria que usar o Il. Que ótimo, Miguel. Mas, Miguel, me conta aí se você tem Instagram, porque eu preciso falar com você pra você ganhar o seu prêmio. Eu tô falando sério que você vai ganhar um prêmio comigo hoje. Oui, tem Instagram. Então, Miguel, faz o seguinte. Me manda uma mensagem no direct, no Instagram. Então, uma mensagem privada pra mim. E você vai falar, eu sou o Miguel da Sacada. Manda essa frase aí pra mim. Quando o Miguel me mandar, eu sou o Miguel da Sacada, o Miguel ganhou aqui comigo, neste momento, uma aula de conversação comigo, ao vivo, essa semana. Então, Miguel, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar um dia lá pelo Instagram e a gente vai fazer uma conversa ao vivo. Todo mundo vai poder assistir. Mas quem vai realmente praticar é você. Quem vai ativar o francês é você. Combinado? Topa fazer essa aula comigo? Porque, às vezes, vocês me falam assim, cara, eu queria fazer a aula de conversação com você. Então, o Miguel aqui ganhou uma aula de conversação comigo. D'accord. Então, eu tô esperando a sua mensagem. Gros bisous pra todo mundo. Um beijo enorme pra todo mundo. E agora eu vou curtir o domingo. Um bom dimanche a todo mundo. E tchau, tchau. Bisous. À bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.